E começou mais um Entendo Nada, é o número 62 e o tema de hoje é Game Novo. Ou parte 2 do Game Veio, que nós fizemos há mais ou menos um beijo aqui, é como se fosse uma continuação. Tempa este que será apresentado por esse que nos fala, Luiz Rossi, e por ele, o maior jogador de PlayStation da Cidade Tiradentes, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você está ouvindo um podcast, é meio streaming, você ouve onde, como e quando quiser. É, estamos aí, né? Digamos que a concorrência não é tão grande aqui na Cidade Tiradentes. Eu estava esperando algo sobre a Rageb Shoff, que inclusive viralizou essa semana, porque escreveram no corredor de ônibus, conseguiram a proeza. De inverter o B com o I na palavra ônibus, ficou uma coisa bizarra no asfalto. Mas vamos deixar a Rageb quietinha hoje, porque ela já teve muita popularidade nos últimos dias. Estou empolgado para esse episódio, um tema que todo mundo aqui gosta. O nosso convidado é fã de Cates, era de videogame, né? Especialista nato nisso. E a gente adora esse assunto, é um episódio divertido, está se avizinhando, está começando agora. E vamos tocar o barco, Luiz. Bora, bora, isso aí. Pô, o cara podia ter escrito busão no chão, né? Ficaria melhor. Busão. Seria muito mais digno. Muito mais digno. Que situação, que situação. Como falaram por aí, foi o corretor do celular, né? Ele que inverteu as letras. Mas foi o corretor do celular. Sabe o que é o pior? Vou dar uma informação urbanística ali. Aquele trecho que tem a palavra escrita errada, onde passa os ônibus, já deveria ter o monotrilho. Se tivesse o monotrilho, não teria aquele aerossolático bizarro no asfalto. Era para estar cheio de pilastra ali. Mas enfim, coisas de São Paulo. É isso aí. Tucanara, um erro de português no chão. É isso aí. Bora, vamos lá. Tucanara, vamos lá. Vamos lá, vamos nessa. Bom, como eu falei, essa é a segunda parte do episódio 59 que nós fizemos com o Leandro Martins. E lá nós falamos de game velho, né? Falamos um pouquinho de game velho, paramos no Nintendo 64, mais ou menos. Começamos a falar de Playstation, mas por questão de tempo. E também porque ia ficar muito grande o episódio, a gente decidiu dividir em dois. Então paramos ali. Quando o CD começa a entrar, a aparecer, para valer mesmo no mundo dos games. Que é meio que uma divisão das pessoas que curtem videogame e dividem mais ou menos assim mesmo. A era cartucho, depois a era CD, a era DVD, enfim. O que estamos vivendo hoje aí, que logo muda de novo, já é o streaming, né? Mas isso vamos falar depois. Bom, eu normalmente começo aqui com uma questão, né? Que quem é você e o que você faz? Mas ele já respondeu isso para a gente umas 10 vezes já, porque ele já participou de um monte de coisa aqui com a gente. Então se vocês estão ouvindo pelo game novo, eu recomendo que vocês voltem lá para o episódio 59. E escutem o game velho, porque isso aqui é uma continuação. Não que não dê para vocês ouvirem aqui, porque vai ficar legal, também dá para ouvir tranquilo. Mas eu recomendo. Então estamos com ele aqui, com o Leandro Martins, que é jornalista e tal. E tem toda a apresentação dele lá. Eu vou fazer a pergunta que ele pediu para a gente fazer, a primeira. Por quê? Lá naquele episódio, eu perguntei para ele se ele achava que a Nintendo era a maior empresa de videogame da história. E ele deu uma resposta. Aí ele falou, olha, eu estava pensando, pensando e eu queria complementar essa resposta. Então, Leandro Martins, qual é o complemento que você tem dessa pergunta? A Nintendo é a maior empresa de games ou não? Bom, olá a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, para a gente poder dar continuidade a esse papo. Eu lembro de... Não é que eu tenha ficado em cima do muro, talvez eu tenha sido um pouco evasivo. Mas eu acho que dá para complementar a resposta da seguinte forma. A Nintendo, eu tenho o maior respeito do planeta por ela. Porque ela recuperou o mercado simplesmente falido. Depois que o mercado de games quebrou nos Estados Unidos, em 1983, ninguém queria mais saber ouvir falar de videogame. Ninguém queria mais saber falar de videogame, de console. Isso é um mercado praticamente morto. E ali os computadores e os PCs já estavam despontando como equipamentos muito mais completos nas casas das pessoas. Porque você podia fazer outras tarefas, imprimir coisas. Enfim, e ainda tinha o joguinho como uma complementação. E a Nintendo apostou que era possível voltar a jogar videogame, um videogame melhor, com gráficos melhores, com uma capacidade melhor, com jogos mais interessantes. Com a tal da historinha acrescentada, a narrativa acrescentada aos games. E a Nintendo teve muito sucesso e dominou 95% do mercado do planeta aí no seu auge, do mercado global. Porque ela foi a pioneira do renascimento, digamos assim. Ela provocou o renascimento dessa indústria. Ela reviveu, ela ressuscitou uma indústria completamente morta. Então, pela Nintendo, eu tenho meu total respeito. Porque se não fosse essa empresa, a gente não estaria jogando hoje consoles novamente. Videogames em consoles. Mas, quando a gente fala de maior, então eu coloco a Nintendo com o seguinte status. A empresa de videogame mais marcante da história, pra mim, é a Nintendo. Marcante por ela ter recuperado esse mercado. Não podemos descartar a Atari por dar o start da massificação. Mas a mais marcante da era moderna, sem dúvida, foi a Nintendo. Agora, quando se fala na maior, eu penso em quantidade. Eu penso em lucro. Eu penso em sucesso. E quando isso me vem à cabeça, apesar de a Nintendo ter tido tudo isso. Mas não dá pra gente deixar a Sony de fora. Então, eu reputo a ela o status de maior empresa. Porque não é qualquer empresa que vende 450 milhões de cópias de consoles. No mundo todo. De todos os seus consoles, enfim. Mas 450 milhões de cópias não é pra qualquer empresa. Então, eu sou obrigado a dar esse status de maior empresa à Sony, hoje consolidada, sólida e líder mundial no mercado de videogames. A Nintendo é a Nintendo mais marcante. A Atari é a pioneira, o xodózinho. A Nintendo é a mais marcante por ter ressuscitado a indústria falida. E a Sony, que consolidou os games. Porque foi também com a Sony e com todas essas vendas que a era dos games conseguiu. Se eu não me engano, foi em 2014. Eu não tenho exatamente esse dado. Vou até recuperar. Tenho, aliás. Mas eu não estou com acesso a ele aqui. Passou a indústria do cinema e da música somadas. Passou em arrecadação essas indústrias somadas como indústria de entretenimento. E se consolidou como a maior indústria de entretenimento do planeta. Então, xodózinho Atari, pioneira. Mais marcante. Nintendo por ressuscitar. Maior da história. A Sony. Boa. Muito bom. Eu vou fazer a segunda questão. Porque, na verdade, eu queria ter feito essa questão lá no primeiro episódio. Acabei não fazendo por questão do tempo mesmo. Eu quis deixá-la para agora. Porque vai complementar tudo o que você falou aqui. Sobre a questão das maiores empresas. Que será a Sony. Bom. Quando ela entrou no mundo dos games. Dominou totalmente. É avassalador. O que a Sony é, até hoje, no mundo dos games. É um negócio assim avassalador. Em poucos anos ela dominou. Ali de 1995 até o início do século XXI. Ela meio que ainda brigou com a Nintendo. Mas, dali para frente, ela pegou, entrou no mercado e dominou. Eu sempre li sobre a história da Atari, lá em 83. Que a quebra do videogame, do indústria do videogame. Foi porque começou a sair muito jogo ruim. Isso foi um dos principais motivos. Muito jogo ruim e tal. E isso acabou quebrando o mercado. Mas, se você parar para pensar, o PS1 e o PS2, também saiu jogo ruim para caramba. Tinha muito jogo. A pirataria dominou. Foi uma coisa assim. Você comprava jogo por 10 reais. Comprava lá um monte de jogo. Na metade você nem jogava. Jogava tudo fora, às vezes. Por que que não quebrou? Se você parar para pensar que as empresas estavam fazendo os games. Mas a gente estava comprando pirataria. Como que essa indústria não quebrou novamente? Não, essa pergunta é excelente. Essa pergunta, muita gente se faz, né? Mas, assim, na época do Atari, como os consoles eram muito parecidos e tinham clones do Atari e tal. O que se tinha era uma difusão daquele videogame. E que os cartuchos, as fitas, como você queira chamar, acabavam servindo aí para vários consoles, vários clones e aí realmente o mercado entupiu. Agora, quando a gente fala da entrada de uma nova tecnologia no mercado, a gente fala de um preço relativamente maior, né? De uma nova tecnologia, que era a tecnologia do CD. E com o preço maior, não é todo mundo que tinha acesso ao videogame. E muito menos aos jogos, porque os jogos passaram a ser muito mais caros mesmo, né? Então, a pirataria nesse caso, como durante um tempo ajudou a Atari, principalmente nos mercados alternativos como a América do Sul, a pirataria nesse caso para a Sony foi benéfica. Porque ela difundiu, ajudou a difundir o videogame da Sony. Então, assim, pessoas que antes deixavam de comprar um console da Sony... Porque o console, sim, não era pirateado, né? Mas os jogos, ok. Então, as pessoas que deixavam de comprar um console da Sony porque ele era caro e porque sabia que tinha que alimentar com os jogos originais e eles eram caros, a pessoa não ia dar conta de sustentar aquele videogame. E a pirataria, quando a pessoa tem conhecimento de que, indo na feira, você comprava o jogo a R$ 5, ela falou, pô, agora eu tenho condição de sustentar, então eu vou gastar um pouco mais no console e invisto ali nos meus joguinhos pirata. Então, isso massificou a venda de consoles, principalmente, em detrimento da de jogos nessa época. Mas foi assim que a Sony se consolidou no mercado como grande vendedora de consoles, que eu citei aqui no início, que vendeu 450 milhões de consoles. Então, nesse início, a pirataria foi benéfica para poder difundir e para que as pessoas comprassem esse console da Sony. E por isso o mercado não quebrou. Ah, e o que a Sony fez? A partir da consolidação da marca dela, conseguindo vender esse tanto de consoles e tal, começou a investir em tecnologias anti-pirataria. Todos já conheciam a qualidade dos videogames da Sony e não deixariam de comprar depois, mesmo que os jogos fossem caros, fossem originais e não fossem mais baratos, barateados por serem piratas. Mas nesse início, a pirataria ajudou e, em vez de quebrar, massificou um videogame que era mais caro com jogos mais caros. E aí, então, o mercado acabou crescendo. E aí, cresceu exponencialmente mesmo, né? Eu peguei o dado certo aqui, em 2007 foi que a indústria dos games ultrapassa a do cinema em faturamento. E hoje, na atualidade, ela tem quase o dobro, mais que o dobro, de cinema e música somadas do faturamento. Então, foi por isso que não quebrou. Ajudou a massificar algo que era... nem todo mundo tinha acesso. Então, na verdade, ajudou a democratizar mais o acesso aos videogames da Sony. Então, acabou sendo benéfico. Bem interessante isso. Porque eu vou te falar, acho que eu nunca vi um jogo de Playstation 1 e Playstation 2 original. Eu nunca vi. Nunca peguei lá, vou, a caixinha ali, original. Nunca. Eu só vi pirata. É interessante essa questão da pirataria ter ajudado. Flávio, próxima pergunta? Você, Leandro, trouxe um dado aí interessante. Agora, no final da sua resposta. A respeito da que a indústria hoje dos games, ela superou a indústria do cinema. Em termos de lucro, em termos de movimentação financeira. Quando você falou a respeito das vendas da Sony em games de 450 milhões de unidades, surgiu aqui a comparativa até com os grandes nomes da música. Michael Jackson, Elvis Presley, Beatles. Antigamente, cifras e números assim eram atingidos só por grandes marcas do segmento da música. E os games parecem que estão se ombriando ou até ocupando esse espaço que foi da música, foi do cinema lá atrás. Mas agora eu quero trazer um outro player para a conversa. A gente falou de Sony, falou de Nintendo, falou de Atari, falou de Nintendo. Mas ainda nós não falamos da Microsoft. E eu queria trazer a Microsoft para a conversa. Ela está no mercado dos games, mais especificamente dos PCs, dos computadores pessoais, há muitos anos. E eu queria saber de você o seguinte, você acha que o Xbox é um console que pode fazer frente a Playstation? E eu queria trazer uma outra coisa também. Quando a gente fala em Microsoft, a gente pode lembrar também que ela, praticamente, não foi inaugurada, mas ela trouxe aí, ela fortaleceu o ramo dos simuladores com o Microsoft Flight Simulator. Então, você acha que a Microsoft pode ameaçar a Sony, outros gigantes do setor, na área dos games? Pode surgir uma nova guerra de consoles? Olha, só para dar o dado aqui correto antes de responder a sua pergunta. Então, foi assim, a cronologia está em 2007. A indústria de games passa em faturamento a do cinema, que era, então, a maior indústria de entretenimento do mundo. E em 2013, estamos falando de sete anos atrás, ela supera a soma de cinema mais música, como a indústria, então, mais lucrativa. E há sete anos está reinando sozinha, absoluta, plena, maravilhosa, lá no topo, então. Confesso que eu não imaginava. Sim, o dinheiro movimentado, os lucros movimentados, eu ia falar lucro, mas não é. É o dinheiro movimentado, é da ordem de 134, 150, vai, hoje já está batendo, bilhões, bilhões de dólares. A gente tem um cinema que fatura mais ou menos 60, e a música, se eu não me engano, mais ou menos 20. Vou pegar esses dados aqui e trago certinho, porque eles estão aqui na minha apresentação, no finalzinho aqui. Mas a sua pergunta mesmo era sobre a Microsoft, né? Então, eu entendo assim, que a Microsoft entendeu que o lugar dela no mercado de games não é exatamente concorrer com a Sony. Ela talvez venha complementar. Ela é uma extensão do computador para muita gente, que ainda tem essa relação com o computador para jogar games e tal. tanto que ela apresenta alternativas de jogos um pouco mais baratos, os jogos ficam lá na memória, no HD, enfim. E aí, ela faz frente também. Muita gente gosta do Xbox, muita gente valoriza a Microsoft. Mas a Sony, como líder de venda de consoles, se você pensar que o que a Sony vende é um videogame, principalmente um videogame, claro, você pode ver nele YouTube, você pode ver Netflix, você pode tornar sua TV smart com o seu videogame e acessar um site na internet, assistir alguma coisa, ok. Mas a função principal dele, até porque hoje existem outros equipamentos para fazer essas outras funções, como as smart TVs e tal, é um console de videogame, é para você jogar. E nisso a Sony é imbatível. Então, as pessoas compram muito pela confiança da marca, pela credibilidade que a marca tem e por saber que eles agora se esforçam muito em trazer jogos exclusivos e tal. Então, as pessoas investem mesmo no console. Então, eu não acho que a Microsoft seja uma concorrente, ela até é porque estão no mercado do mesmo segmento, mas eu acho que ela... É meio aquela disputa Globo-SBT, sabe? O SBT, ele se conforma com a segunda colocação. Ele sabe que ele é o segundo e a luta dele é para ficar em segundo. Uma vez eu lembro que eu assisti um trecho de uma palestra do Silvio Santos e ele dizia assim, a Globo é um muro intransponível. Então, a gente briga pela liderança do resto, que é a segunda colocação. Então, eu acho que a Microsoft tem isso claro para ela. Ela é a segunda do resto. Então, tirando a Sony, ela até lidera o resto, mas ela sabe que a Sony é um muro hoje quase que inalcançável. Porque a Sony também investe e continua investindo para a melhoria da tecnologia, para ninguém ficar para trás. Eu acho que o que a Microsoft teve de muito positivo foi trazer um pouco antes da Sony, apostar porque é uma coisa muito do computador, na interatividade e nos jogos online. Então, dá a você a oportunidade de jogar com outras pessoas em rede, conversar, jogar, se divertir, participar de competições, etc. Então, isso a Microsoft entrou como pioneira e aí a Sony teve que se mexer para também poder oferecer esse recurso que se fixou muito mais agora no PlayStation 4. Um pouquinho no PlayStation 3, mas fixou mais mesmo no PlayStation 4, porque a Sony viu que ela estava começando a perder mercado justamente por essa iniciativa da Microsoft, que é a interatividade. E as pessoas querem interagir, né? As pessoas gostam de rede social, gostam de interagir também nos games. Então, foi quase aí que a Sony viu que poderia ser uma concorrência real. Mas aí ela melhorou a tecnologia, também ofereceu o mesmo serviço e hoje já tem uma pesquisa de tecnologia para se oferecer serviços ainda maiores, como os jogos em streaming, jogos em nuvem. Estão se falando também no cross-media, no crossover, que é você conseguir jogar online entre consoles, não só quem tem, por exemplo, um PlayStation 4, jogar com quem tem um PlayStation 4, ou agora quem tiver um 5 com o 5. Mas não, também, você tem um PlayStation 5, mas você tem o mesmo jogo que outra pessoa que tem o Xbox, você consiga jogar com ela. Você tem do seu PlayStation, ela é o Xbox. Então, isso seria um avanço gigante. Não sei se isso vai vingar, mas seria muito legal para os gamers que funcionasse, aumentaria ainda mais a rede de jogadores. Então, eu acho que ela, nesse posto, é o SBT. Ela se conforma com a segunda colocação e ela está satisfeita mantendo a segunda colocação por enquanto. E aqui, eu peguei os dados corretos, em 2018, vou trazer dados de 2018 porque são os mais recentes que eu tenho, não pesquisei nada tão mais recente assim. Em 2018, o futebol mundial registrou 1.753 transferências de jogadores no ano. 1.753 transferências. E isso movimenta uma grana absurda, né? Eu fiz as contas, né? Somei, peguei aí indicações dos sites de transferência, tudo. E assim, chutando muito alto, muito, 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 muito alto, muito alto. Passava um pouquinho dos 10 bilhões de dólares. Eu chutei alto e joguei 15. Envolvendo compra, venda, salário, luva, comissão, direito de imagem. Tudo que você puder imaginar, movimentação financeira no futebol. O cinema, em 2018, faturou 41,6 bilhões. E a música, 19,1 bilhões. Então, somando cinema e música, dá 60,7 bilhões. Se a gente somar o futebol junto, que é uma das maiores indústrias de entretenimento do planeta, esportivas, né? Mais os 15 bilhões. Então, dá 75, vai 76 bilhões. A indústria dos games faturou 135 bilhões. Então, assim, ainda é quase o dobro. É impressionante. Não tem o que discutir, gente. É um rolo compressor financeiro, passando por cima de tudo. A gente falou aqui da Microsoft, só quero falar uma coisa pessoal. Eu, particularmente, consumo bastante as coisas da Microsoft, porque eu sou um cara que joga games pelo computador, essencialmente. Há muito tempo eu não tenho um console físico, assim, um game tradicional. Eu jogo só pelo computador. Então, é um naco de mercado. Naco não, é uma coisa milionária, né? Que a Microsoft atende bem. E eu acredito que tem muita gente como eu, que já tem uma vida adulta, já não quer investir, assim, em games, porque não tem tanto tempo também, né? E que prefere esse tipo de produto. Agora, eu quero falar de novo da Nintendo, Leandro. A Nintendo, ela tem um lugar cativo no nosso coração, especialmente para pessoas das nossas gerações. A gente tem um carinho muito especial pelo nome da Nintendo e pelo que ela proporcionou para a gente. Mas hoje, a Nintendo, ela só é uma lembrança nostálgica, uma coisa do passado, ou ela tem relevância no mercado dos games? É, a Nintendo, ela começou a cair muito quando ela não apostou nessa tecnologia do CD. Na verdade, a Sony, antes de lançar o próprio videogame, né? O PlayStation, tentou buscar uma parceria com a Nintendo. E por conta de problemas entre a Nintendo dos Estados Unidos e a Nintendo do Japão, né? Eles tinham uma certa rivalidade na própria empresa. A Nintendo não queria dividir esse mercado. ela achava que podia dar conta de tudo. Então, ela queria investir sozinha. Seguir sozinha e achava que ia ser líder de mercado para sempre, né? E aí, só que ela não conseguia largar aquele formato de cartucho. Tanto é que no Nintendo 64 ainda é cartucho, né? O N64. E ela não conseguia sair também daqueles jogos meio que infantilizados. E ela continuava, então, derrapando. Aí, ela chegou a lançar o GameCube, que era um videogame roxo. Não sei se vocês lembram disso. Um cubinho roxo. Que usava um tal de disco óptico. Só que, meu, era uma tecnologia que ninguém tinha na época. Só dificultava para as pessoas aquilo. Em vez de melhorar o mercado, aquilo só dificultava. E aí, ela começou, então, a perder mercado. E a Sony começou a nadar de braçada, porque ela falou, ó, não quer a parceria. Nós vamos aqui sair e fazer o que a gente acha certo. Mas o que a Nintendo tem de bom é que, assim, ela era inovadora em outras questões. Por exemplo, quando ela lançou o Wii, o Nintendo Wii, com aqueles controles para você fazer os jogos de esporte como se estivesse jogando mesmo, né? Se movimentando lá na sala, fazendo a sua aeróbica, né? Tinha lá o Wii Remote, o controle. E aí, a Nintendo sempre foi pioneira, foi inovadora nesse tipo de jogo. Apesar de os jogos serem, às vezes, meio bobinhos, né? Com os bonecos meio grandes, meio infantilizados, porque isso foi mesmo uma marca da Nintendo durante muito tempo. Tanto que para ela dar o braço a torcer, para ela colocar Street Fighter no console dela ou Mortal Kombat, foi, assim, uma coisa... uma coisa muito difícil. E quando eles colocaram Mortal Kombat, eles colocaram Sem Sangue, né? Que é um negócio impressionante. E as pessoas estavam bravas com isso. Mas a Nintendo lançou esse tipo de videogame, o Wii. Lançou o Nintendo DS, que era um Nintendo que você tinha portátil, que você também podia fazer a função ali de agenda, enfim, de anotar coisas com uma canetinha, que também vendeu muito bem. Então, ela se manteve, digamos assim, à margem, né? À margem do jogo dos games, tá? Mas ela não é uma empresa só retórica ou saudosa, como você colocou aí, né? Ou nostálgica. Ela se mantém vendendo esse tipo de aparelho. Então, são aparelhos, assim, mais alternativos, que as pessoas podem mais carregar na mão. Essas coisas portáteis, a Nintendo ainda consegue vender algumas coisas. Mas no mercado de games mesmo, ela acabou ficando bastante para trás. Então, ela não é nostálgica. Ela ainda tem... Consegue ter ainda arrecadação, mas são com essas vendas, assim, meio marginais, meio paralelas. Indústria de game mesmo, hoje a Nintendo já não representa muita coisa. Sim, eu lembro que a Nintendo, você nunca iria conseguir, no jogo, matar uma pessoa, né? Você explodiu um robô, você pisava em cima da tartaruga, né? Mas nunca uma pessoa. A Nintendo tinha muito disso aí. Você falou, talvez os consoles hoje se interliguem entre eles, né? Para jogar o mesmo jogo, tanto com o Xbox quanto com o PlayStation Online e tal. E hoje existem os serviços de assinatura, né? De games, né? Tem o Game Pass, Steam, Google Stadia. O Google Stadia, se não me engano, até quer fazer isso, né? Pelo que eu já lia. Não sei muito, já li alguma coisa por cima. Se esses serviços conseguirem fazer isso, de unir os consoles para jogar ali dentro do sistema deles, você acha que esses serviços podem acabar com a era dos consoles ou tomar o lugar dos consoles? Não, não acho não. Eu acho que são métodos diferentes de jogo. Porque, por exemplo, o jogo online é ótimo, ele tem ali um determinado prazo, uma determinada competição que você vai disputar e uma hora ela acaba e tal. Mas, enfim. Pode ser que você seja um atleta de esportes e viva disso. Então, ok. Para essas pessoas pode facilitar muito. Mas, por exemplo, para uma pessoa que quer jogar e terminar um jogo do tamanho de um Assassin's Creed Odyssey, que você leva em torno de 180 horas, de 180 a 200 horas para fechar esse jogo e ganhar lá todos os achievements, né? As conquistas, os troféus. Não tem como você ficar jogando isso em streaming. É impossível. Então, você precisa ter o seu console, salvar lá o jogo na hora que você puder jogar e ir jogando aos poucos. Então, assim, são modos diferentes de jogo. Então, o console, para mim, até para ser meio redundante, o console está consolidado. Ele não vai sumir de forma alguma. Porque são maneiras completamente diferentes de jogar. Um jogo que você precisa de 200 horas para terminar não é um jogo que dá para você jogar por streaming. Impossível. Então, para mim, o console não some, não. Outra questão que eu acho bem interessante que os gamers raízes não levam muito a sério, né? Que são os celulares, né? Os jogos para celulares. Há um tempo atrás, era o jogo da cobrinha e tal, né? Jogos assim, fáceis. Mas, num tempo para cá, você tem jogos importantes, né? Por exemplo, Free Fire. Eu sei que é um jogo que muita gente joga no celular. Até o Minecraft, se eu não me engano, você joga muito pelo celular também. Como você vê esses jogos para celular? Você acha que o celular vai conseguir entrar nessa briga com os consoles também? Eu vou te dar uma informação aqui que vai surpreender, talvez. Dessa arrecadação toda dos games, hoje, um mercado de mais ou menos 150 bilhões, mais da metade vem do celular. Ele é maior do que os consoles, ele é maior do que os jogos de plataforma. Porque o celular, todo mundo tem. Um console, não é todo mundo que tem, mas um celular, hoje, até uma criança tem. Então, isso é colocado na contabilidade das pessoas que têm jogos no celular e que jogam com o celular. Por isso que ele é um mercado que movimenta tanto dinheiro. Porque o celular entra nesta conta. Então, assim, ele é maior do que os consoles. Não é que ele brigue, porque, como eu falo, aí, sim, são produtos diferentes e mercados diferentes. Ninguém vai deixar de jogar no console para jogar no celular. Mas se a pessoa tiver um console, está na rua e tem um jogo no celular, pode ser que ela queira jogar no celular para passar o tempo. Então, ela vai usar o celular para jogar em algum momento. Mas ela não vai trocar uma coisa por outra. Ela vai ter as duas. Porque hoje o celular, ele é praticamente um computador que você tem na sua mão. Então, você usa o celular para isso e também para jogar. E o console para jogar, preferencialmente. Então, são produtos diferentes dentro do mesmo mercado. Então, eles não se tiram espaço de forma alguma. Mas que o celular, ele é colocado aqui na contabilidade. São o mobile, né? Que a gente fala. E ele tem um mercado. Ele, aliás, nessa pizza aí de arrecadação, ele é mais da metade. Então, não tem como desprezar, né? É por aí que a gente pode medir o potencial dessa indústria. Falo que o sucesso do mobile, do celular, a gente repara quando a gente vê os nossos pais jogando, quando você vê alguma senhorinha, uma pessoa de mais idade no metrô jogando, algum joguinho no celular. E você fala, cara, o game chegou para todo mundo mesmo, né? A gente só imagina a molecada jogando, aquele pessoal mais viciado, e esquece disso, né? Você tem muita gente jogando hoje em celular, inclusive as pessoas mais velhas, que nunca foi um público, pelo menos na nossa cabeça, nunca foi um público-alvo, mas hoje é também. É, chegou para todo mundo, e chegou nos transportes públicos. Quando você pega um ônibus, pega um trem, pega um metrô, você vê uma pessoa lá com fone de ouvido completamente concentrada, absorta, ignorando o mundo ao redor, jogando no celular, e jogos complexos, bem feitos, de gráficos bonitos. Não são mais os jogos da cobrinha, o Candy Crush, aqueles de encaixar peças. São jogos de corrida, jogos de luta, jogos de futebol. Às vezes você está observando o celular de alguém no ônibus, assim, meio sem querer, né? Porque eu não sou disso. O cara está jogando simulador de ônibus, dentro do ônibus, no celular. É uma coisa que chama muita atenção. Eu não tinha noção dos números que o Leandro trouxe, mas olhando assim, observando no dia a dia, a gente vê que é um segmento de mercado que está crescendo muito. Leandro, agora mudando completamente o rumo da conversa, ainda do celular e tal, agora a gente vai focar em faixas etárias. Quando a gente falava em videogame lá nos anos 80, anos 90, o videogame era um produto consumido essencialmente por criança e por adolescente. Inclusive, a gente levava muita bronca para nossos pais, nossas avós, porque diziam que a gente estragava a televisão jogando videogame, né? Ah, vai estragar, sai daí, menina, vai jogar bola na rua. E raramente se viu um adulto jogando videogame. Hoje não. Hoje tem uma indústria voltada para adultos. Você, por exemplo, é um gamer adulto. Eu não jogo mais por falta de tempo. Luiz também gosta muito, mas não joga por falta de tempo, por aquilo que ele me falou. Mas tem muita gente adulta jogando videogame, gente idosa, mulheres, gente de todas as faixas etárias. Por que os videogames atuais atraem pessoas de todas as idades? Ah, eu acho que os jogos, eles ganharam complexidade. Hoje, por exemplo, se você dá um simulador de Fórmula 1, ou até mesmo de futebol, na mão de uma criança, ela vai ter dificuldade para jogar aquilo ali, porque eles estão mais aproximados do real, se aproximam mais do realismo. Então, agora você tem uma complexidade muito maior. é entender a dinâmica do jogo, entender o que aquele jogo está te propondo. Então, é isso. Mas, evidentemente, tem os jogos para todas as faixas etárias. Tem uma classificação para isso, por sinal. Era até uma questão da... como se fosse a antiga censura, mas que é a classificação etária. E tem jogo para todo tipo então. Então, tem os mais fáceis mesmo para crianças. Por exemplo, os jogos do Lego geralmente são para crianças. E eu adoro jogar os jogos do Lego. Eu gosto muito. Porque eu acho super divertido. São legais. São legais. É super bem humorado. É super bem humorado. Então, curto para caramba. Então, assim, eu acho que não tem essa questão de gosto mesmo. agora que os jogos estão mais complexos. Estão. Que são mais no... Próximos do real são. Então, isso com o passar do tempo as pessoas foram pedindo essa complexidade, né? Para os videogames continuarem atrativos, atraentes, os jogos tiveram que ganhar essa complexidade. Para que fosse mais... Para que você tivesse mais uma imersão naquilo ali. Uma imersão maior. E aí você tivesse uma aproximação com o realismo e o fator de diversão que a gente chama, né? O fanfactor fosse preponderante. Então, por isso. E, claro, qualquer indústria que se preze, qualquer uma que queira continuar com o seu mercado ativo, ela tem que pensar no público como um todo. Sempre em agregar público. Jamais em excluir. Sempre em agregar, nunca excluir. E é o que a indústria de games faz muito bem. E faz com toda a propriedade do mundo. E por isso, eu acho que tem jogo para tanta faixa etária. Porque é legal você atrair pessoas de mais idade, de menos idade. Sempre você vai ampliando o mercado consumidor para garantir a sua existência. Então, Leandro, você disse que os jogos são mais complexos, as histórias são mais elaboradas. Deu a entender que existem mais, vamos dizer assim, roteiros apropriados para determinadas faixas de idade, faixas etárias. porque se pensa mais no público em geral. Mas, apesar disso, o grande debate que se tem no mundo dos games, não sei se por aquele debate lá, Raiz, Versa do Té, blá, 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 é que os games atuais são mais fáceis que os games antigos. Você concorda com isso? Você acha que hoje é mais fácil que os games hoje são mais fáceis que você zerar um game? Eu acho mais fácil porque hoje você tem uma possibilidade que antes não existia, que é você gravar o jogo, salvar o jogo e continuar depois do ponto que você parou. Antigamente, os jogos eram raízes e, na verdade, a dinâmica era diferente, né? A dinâmica era assim, a gente precisa prender o público. O que a gente faz? A gente dá para o cara de três a cinco vidas, a cinco chances, né? E aí o grau de dificuldade a gente vai aumentando nas fases conforme ele vai passando. Isso lá nos antigões, tá? E aí o cara vai perdendo essas vidas e ele vai querer bater o recorde e ele não vai conseguir, então ele vai ter que jogar de novo e de novo e de novo e de novo e você cria o vício na pessoa, né? Então os jogos de antigamente alguns eles não tinham fim, é só por pontuação como o Pac-Man, por exemplo, como o Enduro que você passava mil fases na corrida e nunca terminava como o River Raid, etc. Montezuma's Revenge, o Pitfall que era por tempo, se você conseguisse estourar o tempo aí você acabava joguinho, mas assim, os jogos não tinham fim. Você vai indo, 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 e o que importava era a pontuação, você buscar o recorde de pontuação para deixar o seu nome gravado lá. Isso veio de uma cultura do arcade principalmente, porque quem jogava lá e deixasse o seu nome lá, o nome ficava lá até alguém vir e tirar, né? Então você podia ser ali o bonzão, o cara, o legalzão do negócio. Então, se contavam os pontos. E aí, você tinha x vidas, morreu, morreu. Não tem choro nem vela. Mesmo com os jogos um pouquinho mais modernos, por exemplo, os jogos de passação de fase, aventura com narrativa, como Mario, como Alex Kidd, como Sonic, iam pelo mesmo princípio. Você tem uma quantidade x de chances, de vidas, morreu ali, e morreu, você vai ter que começar de novo para ir até o término do jogo. Então, era difícil, porque assim, tinham obstáculos difíceis mesmo, só que a programação dos jogos não era complexa. Então, se você jogasse muitas vezes, você já sabia o que ia acontecer, porque aquilo não se adaptava, não tinha uma inteligência artificial para se adaptar ao que você estava fazendo. Hoje, nos simuladores, existe uma inteligência artificial que conseguem se adaptar até ao seu modo de jogar e podem te complicar um pouco mais, mas tudo bem. Mas, então, eu acho mais fácil de terminar um jogo, porque você pode gravar ele, salvar ele, continuar depois, e se você não conseguir, você dá um continue, pega daquele ponto e vai até você finalizar. E tem os vários níveis, né, de dificuldade. Claro que no nível difícil, realmente, a coisa fica bastante difícil, mas como você pode selecionar qualquer nível, então você pode terminar tranquilamente o jogo. e eu acho que hoje os jogos são feitos assim justamente para que as pessoas, em vez de criar o vício como era naquela época de eu vou bater o seu recorde, agora não, é assim, eu preciso terminar isso aqui para ver o final do jogo, né, e me satisfazer com isso, porque se você faz um jogo muito difícil, um jogo impossível, a pessoa também ou desiste ou ela deixa de comprar aquele jogo, e aí não é lucrativo. Ninguém vai querer ficar passando nervoso na frente do videogame quando é uma coisa que você joga para desestressar, embora às vezes você passe nervoso mesmo e é natural que isso aconteça, mas você joga basicamente por diversão, para desestressar, então por isso que é legal que você consiga terminar os jogos e ir até o seu final e conseguir as suas conquistas ali dentro. Eu acho que por isso eles ficaram mais fáceis, né, embora tenham ficado mais complexos na narrativa, na simulação, no desenvolvimento dos personagens, hoje tem todo um estúdio por trás, tem gente que dubla em vários idiomas, tem legenda, tem tudo, o jogo é realmente um filme quase, mas ele precisa que você chegue no final justamente para saber qual é o final da história, então é assim que eu vejo os jogos de hoje, não deixo de gostar deles, mas é assim que eu vejo. Cada palavrão que eu já soltei jogando Mega Man, Ninja Gaiden, olha, vou te falar, viu? Esses dois que você citou eram doente e osso, Ninja Gaiden e Mega Man, eu vou te falar, viu? Eu vou te falar. Você pegava aquelas estrelinhas do Mega Man, aí acabava o poder, você ficava sem ter o que jogar, não era uma coisa saudável. Sunset Riders também, minha, nossa, olha, eu já xinguei muito. Ai, ai. Bom, falando em xingamento aqui, vamos falar um pouquinho do brasileiro gamer, né? O gamer brasileiro, ele é alvo de preconceito e muito criticado pelos estrangeiros, né? Em relação ao seu comportamento em jogos online, né? Fazer isso por usar recurso desonesto ou por fazer bagunça no jogo mesmo, né? O brasileiro aplica a famosa lei de Gerson também no mundo dos games? Ah, eu não sei se é só brasileiro, não. Eu acho que tem pessoas de outros países que quando você vê foram banidas também porque tentaram trapacear e tal. Eu já joguei várias coisas online e já joguei com pessoas de diversos países, principalmente América do Sul, né? Porque eu acho que é por região, então é difícil você jogar com o europeu, com gente da América do Norte. Mas já joguei com pessoas de diversos países e todas querem dar o seu jeitinho porque muitas não admitem perder. E isso eu acho uma pena porque quem joga tem que saber ganhar e saber perder. Então a pessoa, por exemplo, em jogos que você precisa da internet, né? Tá online e tal, a pessoa desconecta propositadamente, você sabe que a pessoa desconectou propositadamente. E aí, hoje o que se tem é um recurso para você denunciar essas pessoas. Mas eu não vejo só como brasileiro, não. eu acho que as pessoas de modo geral, de modo geral, não tem, fora atletas, competidores, porque eles realmente não podem usar esses recursos, mas alguns inclusive usam também. Mas de modo geral, as pessoas não têm estrutura ou não são prontas para aceitar a derrota ou para entender a derrota e entender que a derrota faz parte do jogo. Em vez de estimular a pessoa que foi derrotada a melhorar, a falar, meu, na próxima eu vou ganhar, eu vou me esmerar mais, não. A pessoa não admite aquilo, é muito imediatista, se não tem a recompensa imediata, ela desiste, então ela fica brava e tal. E aí as pessoas se desconectam e fazem N barbaridades para poder ganhar e serem notadas e algumas até ganharem dinheiro com isso, pelo nome estar lá em cima e tal. Então, eu acho que não é só brasileiro, não. Tem brasileiro também, mas as pessoas de todo mundo fazem isso, porque as pessoas geralmente não admitem a derrota, não aceitam. é muito chato isso. Quando eu tenho experiência de jogar em rede, de qualquer natureza, o fator que mais me impressiona é esse que você citou, as pessoas têm tremenda dificuldade de aceitar a derrota. E é um jogo, gente, é uma porcaria de um jogo no final das contas, não é a vida de ninguém, não é o boleto de ninguém, não é essencial para o dia a dia e as pessoas não suportam a derrota. Agora, eu só quero contar aqui uma coisa que eu percebi em comportamentos de brasileiros. Eu concordo que todo mundo faz as suas trapaças, os seus hacks por aí, mas tem um jogo em especial que os brasileiros foram banidos de muitos servidores que é o Euro Truck Simulator, que é um simulador de caminhão. E eu jogo de vez em quando na versão online e na versão offline. Para mim, é um jogo que eu relaxo bastante. E é assim, todo mundo faz suas gambiarras, todo mundo faz suas coisas, mas só os brasileiros conseguiam fazer uma proeza. eles pegavam as carretas e atravessavam os cruzamentos das rodovias para ninguém passar. Não era nem para ter vantagem no jogo. O cara atravessava uma carreta com 200 eixos nas duas rodovias e ninguém passava. Aí ninguém passava, tinha que reiniciar o servidor, aquela coisa toda. Aí você entrava no jogo para relaxar, a gente dirigiu uma estrada bacana. Aí você ficava estressado, porque tinha uma carreta atravessada no caminho. Impressionante. Mas, assim, agora eu quero falar de uma molecada que está vindo, uma nova geração que está vindo aí, que consegue pagar suas contas, e aí sim é jogo sério, é jogo de verdade mesmo, e consegue ter um nível de vida bacana, ter uma profissão legal, é vivendo dos e-sports. É um segmento que no Brasil, o Brasil é bastante forte, mas a população, a população em geral conhece muito pouco, ainda é uma coisa de nicho. Eu queria que você falasse para mim o que você acha. Você acha que esse tipo de profissão, ela veio para ficar, ela vai durar décadas, e os e-sports, pode tomar a preferência, pode tomar o lugar dos esportes de verdade, esportes reais? A primeira parte sim, a segunda não. Eu acho que enquanto o mercado de games estiver ativo, acho não, tenho certeza, enquanto o mercado de games for ativo, e acho que agora ele será eterno, porque mesmo que os consoles deixem de existir os computadores que já têm muito suporte a game, não deixarão de existir, então eu acho isso irreversível, e enquanto isso estiver ativo, e eu acho que vai ser pela vida toda, salvo uma catástrofe aí, vai haver competidor de esporte, vai haver competição, vai ser um mercado para surgirem atletas, e para ampliar cada vez mais o conhecimento disso, difundir cada vez mais o conhecimento disso, o conteúdo disso, com as pessoas, é claro que é uma coisa de nicho ainda, porque as pessoas não estão habituadas a verem alguém jogando videogame, e torcerem por alguém jogando videogame ali, mas hoje já tem clubes de futebol, que tem equipes, grandes clubes conhecidos pelas marcas de futebol, grandes clubes esportivos, aliás, pelas grandes marcas, como Corinthians, como Flamengo, como Santos, que tem equipes de esportes, jogadores de esportes, porque é irreversível, é um mercado que pode ser lucrativo também para esses clubes, se não, ninguém estaria investindo nisso, acabamos de falar aqui que a movimentação de grana dos videogames mundial é imensa, então por isso que vai haver e vai investir. Onde tem alguma possibilidade de aquilo ter um mercado consumidor, de alguém acompanhar, de virar uma grana, vai ter quem invista, vai ter quem acredite nele e acho que é questão de tempo para ele ser mais difundido, mas hoje tem, por exemplo, já narrador, tem comentarista, tem atletas que ficaram ricos já, que montaram seus próprios estúdios para fazer suas próprias lives, são coisas assim extraordinárias. Agora, na segunda parte, eu acho que não, porque o esporte, esporte, que a gente pratica, onde há seres humanos, há um componente que nos games ainda não há muito, por eles serem programados e tal, e por terem uma inteligência artificial até boa, até, diria ótima, mas há um componente na vida real, aliás, alguns componentes na vida real, que nunca haverá nos videogames. Por exemplo, primeiro, a questão, hoje não na pandemia, mas a questão da disputa presencial, da troca de energia entre os corpos quando é um esporte de contato, de ter aquela presença, o sangue de você estar vibrando ali. E segundo, que a inteligência humana ela é só humana, ela é divina, porque ela vem de Deus, mas ela é só humana e nenhuma máquina consegue reproduzir. Nem o computador que jogava xadrez lá e ganhava de todo mundo, ele apenas estuda movimentos e quantidades e faz a melhor jogada. Mas a inteligência humana ela é insuperável. E quando existe a inteligência humana envolvida no esporte, existe uma coisa que se chama imprevisibilidade, que não há nos games. Os games, por mais que sejam simuladores e tudo mais, eles são previsíveis. E a humanidade é imprevisível. E isso torna os esportes verdadeiros tão emocionantes, tão espetaculares. Então, acho muito difícil superar os esportes, superarem os esportes mesmo. Mas que é um mercado que está crescendo, não tenha dúvida. Acho que ainda vai ser muito mais difundido do que é. A gente está chegando aqui já na última questão da entrevista e essa questão eu vou querer responder e também vou fazer a pergunta para o Flávio também. Mas primeiro eu vou perguntar para você, Leandro. Qual o seu game e console preferido? Como console, eu acho que eu vou ficar com o mais vendido da história e que também foi um console muito marcante para todo mundo que foi o Playstation 2 porque ele tinha milhares e milhares de jogos mas ele também foi o console mais pirateado da história. Então, ele tinha uma abundância de jogos imensa que você podia comprar lá mesmo a um preço baixo e claro, a gente não está aqui para incentivar a pirataria mas é uma realidade que a gente vivia não tinha dinheiro mesmo dinheiro no bolso era pouco e a gente aproveitava isso que existia então você conseguia se divertir gastando pouco inclusive essa questão do Playstation 2 foi uma questão que quase fez a Sony parar de investir em videogames mas a partir do Playstation 3 ela começou a colocar códigos nos CDs no Blu-ray primeiro que ela mudou do CD para o Blu-ray que já é uma outra tecnologia mais difícil de copiar e ela colocava códigos em cada Blu-ray que você não conseguia destravar o jogo quando você conseguia destravar o código era para uma unidade de cedência você conseguia copiar um então é impossível você competir no mercado com milhões e milhões de cópias e você ter que destravar um por um então para a pirataria ficou inviável ela conseguiu combater a pirataria assim e aí as pessoas não conseguiram mais piratear e nem compensava mais pela tecnologia toda envolvida então você era obrigado a comprar o jogo original e aí se firmou mesmo como indústria arrecadando com o console e com os jogos mas para mim o console da década do millennial é o Playstation 2 eu tenho um carinho muito grande pelo Atari porque foi o primeiro que eu joguei e um carinho muito grande pelo Master System da Sega porque foi o primeiro console de gráfico novo de nova geração que eu tive mas o Playstation 2 assim ele foi histórico e o jogo da minha vida alguns são muito marcantes jamais vou esquecer como os Atari que eu gostava muito de jogar tinha o joguinho que era do Popeye eu gostava muito é uma besteira de jogo mas era muito legal ah, era legal eu adorava esse jogo era legal pra caramba o Popeye comia o Spinafre depois ia lá e socava o Brutus era um muito bom mas assim é, mas assim então são jogos que me marcaram muito por ser o primeiro da nova geração o Alex Kidd em Miracle World no mundo miraculoso no mundo maravilhoso foi o primeiro que eu joguei da nova geração o dinossauro pai do futebol atual que a gente tem que era o International Superstar Soccer no Nintendo também foi um jogo marcante Mario e Sonic não tem como fugir são dois clássicos e que eu também joguei muito agora se você perguntar um jogo que me emocionou ao ponto de no último episódio eu chorei como se fosse um filme porque esse jogo é narrado como se fosse um filme mesmo e ele vai virar filme agora nas telas do cinema acho que eu comentei disso na edição anterior é Uncharted Uncharted pra mim ele é a combinação perfeita de estratégia puzzle dinâmica tiro, porrada e bomba e um roteiro de cinema fantástico então pra mim ele reúne tudo tudo que um ótimo joguinho precisa ter ele são começou no Playstation 3 foram 3 Uncharted ali era pra ser uma trilogia e terminar ali mas claro um console novo como veio o Playstation 4 os fãs desse jogo pediram falaram gente vocês não vão fazer um com a nova tecnologia com gráficos ótimos e tal vamos lançar então lançaram o 4 que foi o último do personagem principal do Nathan Drake e vai ser interpretado pelo Tom Holland no cinema já tá em gravação o filme e depois fizeram um com personagens anexos que é o Legacy que é o legado com personagens anexos desses jogos fizeram outro porque iam aposentar o personagem principal que é o Nathan Drake se não realmente ia desgastar a imagem dele o cara vai envelhecendo envelhecendo envelhece nunca também não tem como o cara vai envelhecendo mesmo nos joguinhos que vão se seguindo então pra mim esse quando esse jogo termina no capítulo 4 ele é fantástico o final dele é óbvio que eu não vou dar spoiler mas ele é um final como filme de cinema mesmo e eu cheguei a me emocionar com esse jogo escorreu uma lagrimazinha do olho aqui então foi o único jogo que me arrancou isso até hoje na vida por isso eu classifico como o melhor jogo que eu já joguei todos os tempos Uncharted Boa, nunca joguei mora quem sabe um dia o Play 2 eu tenho aqui eu tenho um Play 2 aqui que às vezes eu pego e coloco uns emuladores nele aqui e jogo mas Flávio Santos e o seu? Qual o seu game? Qual o seu console preferido? Ah, o meu console preferido de longe foi o DynaVision 3 que se chamava Nintendinho antigamente foi o primeiro game que eu tive e assim ele abriu um mundo novo pra mim ele abriu um mundo novo pra mim porque até então uma experiência comunicacional visual era só com a televisão e pra mim já era muito bonita a televisão colorida e quando chegou o game que eu consegui mexer dentro do que eu via na televisão enquanto criança pra mim impactou muito então foi muito legal tinha aquele negócio de você puxar a entrada pra um lado e pro outro tinha 60 pinos e 72 pinos aí você tinha que de vez em quando soprar a fita lamber fazer umas gambiarras pra funcionar era gambiarra era gambiarra e assim os games que eu mais gostei eu quero fazer uma homenagem aqui a um game que é muito pouco lembrado mas ele era um game que não era tão difícil quanto outros que a gente citou aqui Ninja Gaia e Mega Man era um game saudável ainda pra se jogar que era o game do Tico e Teco era um game muito bonito visualmente que se passava só em fases da natureza e na época hoje a gente falando do Tico e Teco parece uma coisa muito estranha mas na época eles eram estrelas do mundo dos desenhos e pra mim assim quando eu abri aquela tela eu via aquele negócio colorido aquelas árvores eles matando com uns cachotes eles pegavam uns cachotes assim colocava em cima da cabeça e jogava nos inimigos e eu achava aquilo bárbaro achava sensacional também quero fazer uma citação aqui pro Rei Leão é um dos games mais bonitos dos anos 90 ele trouxe toda aquela magia da Disney pra tela dos games e ainda assim foi um jogo difícil também quero citar por gostar muito e também por eu acho que a minha experiência com esse jogo foi completamente masoquista nem deveria estar citando esse jogo aqui apesar de gostar muito que era o jogo do Alien pro Nintendinho você tinha que passar pelas fases e tinha que pegar umas caveirinhas lá que ficavam bem nos cantos das fases e as fases eram cronometradas então você ficava descendo a escala andando em tubulação tinha que ir lá e de vez em quando você era comido por um Alien saindo um monte de baba aquela coisa sensacional então eu quero citar esses três jogos porque eles me impactaram visualmente me agregaram muito em termos de imagens visuais e de lembranças afetivas então Dynavision 3 Chico e Teco Alien e Rei Leão boa boa Rei Leão realmente era um jogo muito bonito eu vou responder a pergunta que eu fiz aqui pra todos bom o console é Super Nintendo não tem jeito eu sou um nintendista não adianta gosto muito Super Nintendo pra mim acompanhou boa parte entre a minha infância e a adolescência eu fiquei muito tempo tive um Master System tive um Atari que era da CCE um clone um clone da CCE e tive o Nintendo 64 foi o último console que eu tive depois de muito tempo eu vim ter o Playstation 2 mas eu fiquei um bom tempo sem nenhum videogame mas eu jogava em computador agora game Super Nintendo os jogos do Mario o Super Mario World pra mim foi uma coisa assim fora do comum adorava o Campeonato Brasileiro 96 que é um piratão é um piratão aqueles piratão assim nossa a narração lá é meio meio portunhol uma coisa eu adorava esse jogo adorava porque foi o primeiro jogo de futebol que dava pra você trocar o nome dos jogadores e isso me fascinou deixou fascinado eu falava caramba eu posso colocar o nome que eu quiser ali e eu montava os times acho que eu passava mais tempo montando o nome dos jogadores porque não gravava você não tinha como salvar então você desligava sumia tudo e eu passava mais tempo montando o nome dos jogadores do que acho que jogando mesmo mas um jogo fantástico adorava esse jogo o Super Mario do Nintendo 64 acho assim é um jogo que me explodiu a cabeça quando eu vi a primeira vez foi o primeiro contato com 3D pra valer que eu tive com o game e assim o jogo é lindo o Mario 64 é lindo é muito bom o 007 do 64 também acho que é um jogo fantástico mas jogos queridinhos mesmo aqueles do coração é Elefute não dá adoro Elefute sempre gostei e o Futebol Manager que eu jogo até hoje desde 2002 2001 que eu peguei a primeira versão até hoje eu jogo eu tenho aqui a versão a penúltima versão eu tenho instalada aqui de vez em quando eu jogo então preferidos mesmo são esses eu tive mais vivência em PC do que em game né então meu preferido mesmo é o Futebol Manager é o que eu mais gosto certo Leandro você queria falar aí um detalhinho sobre os clones né eu só queria dar uma pincelada porque o mercado brasileiro de videogames é uma coisa surreal assim quando o mercado tava quebrando nos Estados Unidos em 83 aqui ele tava avançando a plenos pulmões a pleno vapor e aí você me fala mas como né como olha que engraçado nessa época era muito difícil importar produtos porque a taxa de importação era muito alta então pouquíssimos consoles de lá chegavam aqui no país os que chegavam vinham através de pessoas que viajavam pra fora né falavam ah traz um videogame pra mim e tal aí você ainda trazia um ou outro pela alfândega mas a maioria vinha por contrabando de gente que viajava lá pelo Panamá que mandava de maneira irregular pra zona franca de Manaus um baita do mercado negro mesmo e os poucos que existiam aqui originais mesmo que se conseguiam trazer mesmo seja por contrabando ou porque alguém viajou e trouxe né o pai de um amigo seu ia viajar e falava ah traz pra mim e tal e aí trazia então esses poucos transmitiam a imagem do sistema NTSC e aqui é o pau M então quando você colocava na televisão ficava preto e branco e aí ficava ruim né porque ninguém quer jogar o jogo em preto e branco muito broxante e aí nessa época havia um outro mercado que era o mercado das videolocadoras que já alugavam fitas cassetes né nessa época pros videocassetes e o que elas faziam elas pegavam esses videocassetes que muitos também tinham essa tecnologia NTSC e elas faziam a conversão pro pau M então elas tinham assistências técnicas ligadas a elas que faziam esses trabalhos e aí elas começaram a fazer isso também nos consoles deve ser a mesma tranqueira né abre aqui vai ter uma placa vamos xeretar e ver no que que dá e aí elas conseguiam converter alguns alguns consoles né e aí elas começaram a perceber que a tecnologia era tão tranquila de se copiar que era uma placa alguns transistores ali que você no máximo ia ter que importar umas peças mas é tão tranquilo de se copiar que aí elas começaram a dessas assistências técnicas surgirem empresas que começaram a clonar os videogames os cartuchos também eram caros os importados também começaram a ser clonados porque eram plaquinhas ali com leitores de memórias era apenas um EEPROM que chamava na época você colocava num copiador copiava e você podia fazer quantos você quisesse daquele ali tendo as peças e o engraçado é que pela taxa de importação ser muito alta na época a economia vivia uma dificuldade muito grande no Brasil se criou uma lei que se chamava lei da reserva de mercado quer dizer era possível produzir tecnologia aqui porque a ideia era incentivar a produção de tecnologia aqui só que as empresas faziam o que essas assistências técnicas elas desmontavam o original e copiavam igualzinho na cara dura só colocavam outra carcaça lá então ficou uma espécie de pirataria legalizada é uma coisa surreal se você pensar nisso e aí surgiram os vários clones do Atari o super game que foi o que eu tive etc mas vários e aí depois mais pra frente também se continuou com essa pirataria e aí o videogame que o Flávio teve que foi o DynaVision foi um dos clones do Nintendinho então até essa época ainda se fazia clone depois os direitos autorais começaram a realmente funcionar e aí a coisa ficou decente porque gente imagina anos e anos e anos de você ter um mercado aqui sul-americano que você podia arrecadar mesmo tendo falido lá fora e nunca esses donos dessas empresas viram um centavo sequer porque se fazia aqui com uma baita de uma pirataria legalizada autorizada pelo governo com essa lei da reserva de mercado depois surgiu a lei a lei do software e aí com a lei do software sim aí falou peraí aí já não vai dar né porque aí protegia a criação do software e tal porque aquilo era muito muito clonado era muito na cara dura então quando você para pra pensar nisso nisso sim o brasileiro sempre deu um jeitinho né você fala gente que engraçado agora o mais interessante é que por que que explodiu nessa época né era como a gente estava falando aqui das altas taxas de importação era aquela era a época que tinha inflação galopante que você ia no mercado você encontrava um negócio com preço de manhã e tinha outro preço à noite porque as pessoas remarcavam lá ficavam remarcando com aquela maquininha de remarcar o tempo todo então era uma época de recessão então era muito o lazer era muito caro era muito caro você sair pra ir no cinema pra jantar fora pra viajar então nem se fale e o videogame ele se tornou um produto da recessão porque era mais barato você ficar jogando em casa do que sair ir pra bar pra cinema pra viajar então os videogames eles foram produtos natalinos né começou no natal de 83 principalmente as vendas mas foram produtos de recessão provocados pela recessão e pela hiperinflação então uma coisa assim surreal uma história única que tem no Brasil e é de tirar o chapéu mesmo pra como as pessoas entre aspas foram espertinhas mas depois a lei do software regularizou tudo e hoje isso não existe mais mas foi assim que o videogame foi difundido no Brasil e o interessante é que como tinha quebrado o mercado lá fora e aqui tava surgindo em 83 o Brasil jamais teve essa quebra de mercado nunca o mercado aqui quebrou porque ele surgiu tardiamente e depois com as novas tecnologias continuou importando tardiamente também e vindo pra cá tinha um delay daqui hoje o lançamento é global né antes tinha um delay de alguns anos um, dois anos depois o delay foi diminuindo 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 mas aqui o mercado foi contínuo desde que surgiu nunca mais nunca parou então assim é uma história muito sui generis muito sui generis eu falei brincando no Polystation lá no início né o Polystation foi um clone de Nintendinho que fez muita criança chorar no Natal né de raiva achando que tinha ganhando Playstation ganhou um Polystation olha bom a gente está atribuindo na parte da entrevista mas tem mais uma questão aqui que eu deixei para mim que isso não existe como especialista eu posso garantir isso não existe essa questão eu acho que é uma das coisas que mais se debatem sobre videogames por aí né Leandro os videogames deixam as pessoas mais violentas? não de forma alguma de forma alguma assim como o Flávio citou aí que antigamente as pessoas falavam que jogasse muito estragava a TV e tal né na verdade são argumentos que as pessoas dão porque as pessoas não estavam acostumadas com esse com esse mercado tinham medo do que esse mercado podia proporcionar e fala isso para você desestimular as pessoas essa história da violência dá para eu contar rapidinho ela começa no final dos anos 90 se não me engano porque o que acontece a SEGA principalmente quando a gente falou da batalha dos consoles no programa anterior a Nintendo sempre teve os jogos muito infantis e tal e o público da Nintendo foi crescendo foi ficando adulto e quando a SEGA entrou no mercado você já tinha ali uns adolescentes rebeldes e aí a SEGA queria inserir uns jogos assim mais para o pessoal desestressar mesmo adolescente muito rebelde quer desestressar quer jogar energia quer enfim o cara quer ser rebelde mesmo na acepção da palavra então ele quer canalizar aquela energia para alguma coisa e aí veio o Sonic que era um anti-herói mas aí começaram a surgir jogos por exemplo como Street Fighter que a primeira edição é de 87 jogos como Streets of Rage que era de 1991 que é tudo briga de rua violência como Mortal Kombat de 1992 e aí isso foi claro avançando pessoal então é violência que vocês querem é violência que nós vamos dar então Mortal Kombat já tinha lá o Fatality o cara morria de mil jeitos diferentes você pregava o cara nos espinhos arrancava a coluna arrancava o coração queimava o cara inteiro e aí as pessoas começaram a falar poxa mas isso aí vai deixar as crianças violentas vocês estão difundindo violência difundindo violência e aí isso foi uma briga até no Senado né e tal mas por que se politizou o assunto então político adora aparecer né adora aparecer num assuntinho assim e aí é igual em qualquer lugar do planeta tá Brasil Estados Unidos qualquer lugar e aí começou a se debater isso porque a população falava isso né e aí eles pegaram o tema e usaram isso mas assim o jogo que fez todo mundo meio que mudar a chavinha foi o Doom que foi ele foi um jogo lançado em 93 também e o Doom era um jogo em primeira pessoa né em um ambiente 3D começou com computador principalmente foi lançado pelo John Romero que é um game designer muito conhecido e aí esse jogo matava Alien também e tinha muito sangue muita metralhadora e por ser em primeira pessoa né aquele monte de armas as pessoas não mas isso não pode é a violência e tal e aí surge é obrigado a surgir um órgão classificatório que podia dar classificação etária né um órgão de classificação de idade pros games que é a SRB que é a sigla que a gente vê naquele selinho hoje que vem nos DVDs nos Blu-ray ou que quando você vai começar o jogo ele estampa na sua tela que pela sigla é Entertainment Software Rating Board quer dizer que é aquele que vai dar a classificação vai dar ali o o a faixa etária que poderia jogar o jogo ou não então depois de um grande debate surge essa SRB com classificação em vários níveis aí etários né desde pra todo mundo enfim desde criança de 3 anos livre enfim até pros pra quem tem mais de 18 mesmo poder jogar aquilo e entender que aquilo é um jogo que tem cena de violência pode ter alguma cena que faça alguma menção sexual etc então foi muito por conta dessa violência aí que surgiu esse debate agora jamais um jogo vai tornar alguém violento nenhuma tecnologia vai deixar ninguém violento a tecnologia ela existe o entretenimento existe o negócio é o uso que você faz dela né agora o entretenimento não jamais o que as pessoas faziam era justamente exercer um papel um personagem e dar todas as porradas tiros e bombas que você queria nos games porque é algo que você jamais poderia fazer na sua vida real jamais então você faz ali pra desestressar ali sentir ah matei mesmo matei bandido atropelei tirei a coluna meu ali você se faz ali e na vida real você jamais pode fazer isso e ninguém vai sair fazendo isso só porque jogou videogame então não absolutamente não o jogo nunca deixou ninguém mais violento não embora tenha tido esse debate que foi um debate político mas não o jogo jamais faz alguém violento nunca eu já me desestressei jogando GTA passando por cima de todo mundo explodindo um monte de coisa pô desestressa cara é ótimo exato exato e você acredita nunca pensou em fazer isso na vida real certo vontade às vezes dá mas a gente não faz vontade às vezes dá mas a gente não faz vem de deságua aqui do GTA é melhor é melhor ai ai mas olha muito boa resposta muito boa entrevista gostei bastante aprendi bastante aqui hoje eu acho que esse tipo de coisa surge quando parte da imprensa e parte das pessoas que consomem a imprensa elas pegam uma exceção que é um caso de um cara que atira em colegas de escola alguém que comete um crime muito horrendo em alguma fazenda no meio urbano e transforma aquela exceção ou trata aquela exceção como uma média ou como uma regra só que toda vez que a gente vai se deparar com um estudo de perfil dessas pessoas que cometeram essas coisas que geralmente o debate surge depois disso do massacre em Suzano do massacre em Columbine do Virginia Tech o cara estampa lá no jornal esses moleques aqui fulano beltano e ciclano B, C e D eles gostavam do videogame tal, tal e tal só que nunca é falado também que aquelas pessoas que morreram e aqueles moleques que frequentavam a escola também jogavam esses games na verdade a maior parte daquela molecada daqueles adolescentes consomem os mesmos produtos porque são o mesmo público e o que faz o cara matar não é o videogame é porque o cara sei lá tem uma tendência genética tem uma questão familiar estrutural sofreu isso ou aquilo mas quem mata e quem morre e geralmente quem mata é um e um em 10, 20, 30 milhões tem o mesmo perfil das vítimas então é o típico caso das pessoas que pegam uma exceção pegam uma coisa assim bem localizada e transforma em regra e transforma em média é um erro assim que eu acho que alguns órgãos de imprensa cometem e uma parte da população comete também interpretar errado e tratar como se fosse uma coisa generalizada é claro imagina o que aconteceria um monte de gente jogando counter strike tem atletas disso inclusive imagina se fosse levar isso pra realidade todo mundo sairia matando todo mundo atirando tacando bomba nada disso pois é se for assim você assistir um filme um pouco mais violento você vai querer matar todo mundo um filme de terror você vai querer vestir lá sair correndo com a faca atrás das pessoas não é assim para não é assim mas enfim entrevista muito legal gostei muito da entrevista mas vamos continuar aqui vamos passar para as nossas dicas culturais dicas culturais eu vou começar dando a minha dica cultural hoje eu vou inverter aqui normalmente começo com o Flávio porque eu só tenho uma dica cultural que aliás é um jogo que me estressa muito que eu xingo muito tenho vontade de estourar o celular no chão que é o Mario Kart Tour é o jogo do Mario Kart para o celular eu jogo há um bom tempo já esse jogo todo dia pego para jogar um pouquinho a gente falou dos jogos mobile é o único jogo que eu tenho jogado intimamente com frequência eu jogo de vez em quando o Futebol Manager mas o Mario Kart Tour todo dia eu jogo um pouco eu acho um jogo assim é divertido é o esquema Mario Kart aquela coisa casco na cabeça de um casco vermelho no outro você está em primeiro toma um casco azul para em último enfim essas coisas assim eu xingo bastante mas é um jogo bem divertido eu gosto bastante e olha recomendo aí para quem curte um joguinho de corrida meio besta sem muito entender muito é bem legal bem divertido e fácil de jogar eu recomendo mesmo o Mario Kart Tour para celulares Flávio Santos quais as suas dicas culturais? hoje eu trouxe três dicas culturais Luiz, Leandro eu gosto de um tipo de jogo especificamente do gênero de ação furtiva eu não gosto de sair matando todo mundo por aí eu gosto de sair matando de maneira justificada olha só que canário eu gosto de ter um argumento ter uma missão eu gosto eu gosto de menos sangue eu gosto da coisa limpa me diga o que seria matar alguém de maneira justificada só para eu entender eu quero eu quero que a CIA dê uma ordem para mim o governo o cara seja um maníaco eu quero uma coisa assim que justificativa boa na rua não e se você fosse um bandido e se você fosse um bandido rola? exatamente e eu tem um jogo você não respondeu se você fosse um bandido nos games não rolaria? ah rolaria rolaria também o bandido também o bandido também sempre arruma a sua justificativa então dentro dos games eu também mataria se fosse um bandido sempre tem algum salve aí que vale a pena né Flávio? é sempre tem sempre tem alguma alguém dando uma ordemzinha para a gente cumprir depois que você falar então depois que você der a sua fala aí eu vou complementar de joguinho assim que eu curto boa você viu eu falei tudo isso aí vou começar falando da polícia tem um jogo que saiu ali mais ou menos em 2005 2006 e infelizmente ele não teve nenhuma continuação mas era um jogo muito bom na franquia maravilhosa que era o SWAT 4 você era o líder de um pelotão da SWAT e invadia lugares que tinham reféns hotéis postos de gasolina farmácias e podia negociar com sequestradores tinha lá opção de fala tal mas o legal desse game é que ele era o típico game de ação furtiva e de estratégia porque você podia se infiltrar nos ambientes estudar e assim você jogava videogame e ficava com inveja dos equipamentos que os caras tem nos Estados Unidos porque os caras tem os equipamentos do game que a gente sabe que a polícia aqui não tem então você tinha oportunidade de manusear isso mas é um tipo de franquia que não se fez mais essa franquia ela parou em 2006 e nunca mais se fez soube-se de alguma notícia ou teve alguma informação que ela teria uma sequência também quero dar como dica aqui o Splinter Cell que é o para mim o melhor jogo que existe de ação furtiva você é um espião que às vezes está do lado da KGB às vezes está do lado da CIA você se infiltra em lugares afunda submarinos afunda navios sabota aeroportos é legal pra caramba também e o último jogo de todos que eu vou indicar aqui que é um outro gênero que eu gosto muito que são os gêneros dos simuladores o simulador ele é muito importante para a minha saúde mental eu adoro chegar de noite assim cansado colocá-la no simulador e relaxar e o American Truck Simulator que é um jogo de caminhões uma franquia de caminhões essa voltada para os Estados Unidos ela tem gráficos sensacionais o que é o jogo? você pega uma carga pega num lugar e leva para o outro é só isso o objetivo do jogo mas o grande barato é você conduzir para uma estrada com gráficos bonitos vendo o deserto vendo a natureza cumprindo a sua missão na boa sem nenhuma pressão então esse tipo de jogo ele faz um ele faz um papel de higiene mental de saúde mental de ajudar a saúde mental muito legal então as minhas três dicas Splinter Cell SWAT 4 e American Truck Simulator boa, boa e aí Leandro e as suas dicas culturais? eu vou na linha na linha oposta do Flávio na verdade assim o André Carlesseiro o André Carlesseiro você vai ver agora na verdade o jogo da vida meu aquele que eu falei aqui eu indico para todo mundo se você ainda não jogou jogue Uncharted ele tem cinco possibilidades de jogos hoje você consegue jogar todos no PS4 ele é exclusivo da Sony ele é exclusivo do Playstation se você tem o Playstation 3 você consegue jogar os três primeiros mas o Playstation 4 você consegue jogar todos que já existiram na vida que são cinco jogos para mim esse jogo é fantástico pelo seguinte ele é um um jogo de explorador como se fosse uma espécie de Indiana Jones o personagem é um explorador só que ele é ele é meio que um ladrão assim ele quer roubar tesouros mas ele se calca em lendas lendas de pirata lendas de tesouros escondidos são lendas conhecidas mesmo então é apoiado em em literatura em imaginário popular é muito legal e aí você é esse esse explorador e você também vai passando as fases tendo que adivinhar onde estão as coisas né onde estão os tesouros e tal e desvendando as pistas e jogando os puzzles e aí claro sempre tem alguém que quer dividir esse tesouro com você quer chegar antes e tal e aí você tem que matar essas pessoas porque elas são bandidas e querem roubar para fazer outro uso e tal tal então assim é um jogo fantástico é um roteiro de filme se puder jogar um, dois, o três e o quatro que vai até o tem o desfecho muito bonito faça isso porque é um jogo espetacular agora dois outros jogos eu recomendo demais que são jogos meio carniceiros mesmo como eu disse o Flávio mas eu adoro um é para quem gosta de filme como eu e jogo Mad Max é um jogo extraordinário é muito bom você vai cumprindo as missões nos vários territórios naquele território desértico que é o inferno você tem que achar combustível e água para a sua vida e enquanto isso você vai envenenando o seu carro para melhorar para você poder disputar as outras missões e eliminando os chefes e tomando os postos de petróleo meu, é muito bom é um jogo ótimo ótimo muito bom mesmo e o último que eu indico é o Mafia 3 agora acho que saiu o Mafia Definitive Edition mas eu joguei o Mafia 3 e aí você é o bandido por isso que eu tinha perguntado para você se ser bandido fazia sentido na verdade é assim ele é um personagem não vou lembrar o nome do personagem principal mas o pai dele adotivo lá ele é aliado à máfia e ele faz um trabalho com alguém da máfia lá e aí na hora de dividir a grana esse cara que é o filho desse cara que foi fazer o trabalho com o pessoal da máfia ele sai da cadeia está voltando para a vida normal e aí o pai dele lá ele ajudou inclusive o pai dele a fazer esse trabalho com o pessoal da máfia e aí quando acaba na hora de dividir a grana esse outro grupo mata a família dele inteira mata o pai dele e tudo mais e atira nele e aí você acha que ele está morto mas não ele sobrevive e aí depois de sobreviver ele evidentemente vai querer vingança contra esses caras da máfia do outro grupo da máfia e aí você sai caçando esses caras por todo o mapa lá e você vai tomando cada área cada boca de droga cada lugar de prostituição você vai tomando tomando os chefes de lá e aí você tem a possibilidade de matar o chefe ou deixar o chefe tomar conta e te dar o dinheiro do lucro que é muito legal e porque aí com o lucro você vai comprando as coisas e aí sim os capangas mesmo da quadrilha ligadas diretamente a esse outro grupo você vai matando tem que matar e as mortes são espetaculares até você chegar no último mesmo que foi o cara que matou seu pai lá e aí você posso dar spoiler porque é muito interessante depois que você mata porque você vai ter que tomar decisão na verdade o jogo ele vai pra isso ele caminha pra isso não tem jeito então você vai jogando as missões até matar esse cara e aí assim que você mata esse cara você decide se você quer controlar a máfia e ficar na cidade ou se você vai embora e deixa a cidade livre da máfia é uma decisão sua e ainda pode ter uma continuidade no jogo é muito legal tem perseguição de carro perseguição de polícia os caras atiram no seu pneu seu carro se desgoverna é mundo aberto pode acontecer qualquer coisa você quebra prédio quebra vidro gente é um jogo espetacular máfia 3 recomendo muito bom já ouviu falar muito bem desse jogo aí desses jogos aí o que eu mais gostei de jogar assim foi o Medal of Honor né que é de guerra né o treino da segunda guerra e eu sempre falo que matar nazis é um negócio legal então eu recomendo também quem quiser é um belo jogo muito bom é muito bom matar nazista é sempre legal então o Medal of Honor é muito bom bom vamos passar aqui para os nossos salves, chamegos e sapatadas salves, chamegos e sapatadas eu tenho um salve aqui que é de um podcast que é o teatro do pensador louco ele barcou a gente no twitter lá que estava ouvindo a gente nos últimos episódios aí e tal achei legal falei, ah, vamos mandar um salve para ele aqui depois, né aí eu vi lá os temas que ele debate lá e realmente ele tem uns temas assim, muito cabeça debatendo lá tem a ver com arte com teatro um monte de coisa é bem cabeça então é um negócio assim bem, bem diferente esse podcast então estou mandando um salve aqui para eles já que eles marcaram a gente lá que estava ouvindo aqui, não entendo nada então um salve aí para vocês vou tentar ouvir o podcast de vocês vão ver se eu consigo acompanhar, né porque olha realmente vocês são bem assim bem cabeça, bem acima e aí Flávio qual o seu salve? tem um salve muito especial para a dupla Eric e Jéssica estou conversando com eles eles são uma dupla que fazem bastante sucesso na Norte e na Leste eles fazem shows em lugares menores churrascarias cantam bem pra caramba e eu estou agendando uma live com eles para fazer daqui uns 15 dias mais ou menos e tenho certeza que vai ser muito legal eles tocam sertanejo tocam pop tocam pop rock tocam de tudo são muito versáteis e estou muito feliz com essa chance de falar com eles porque eles são muito talentosos e são pessoas muito carismáticas então eu quero mandar um beijão para eles logo logo a gente divulga aí a data da live para vocês curtirem e acompanharem e eu quero só dar um dar um aviso aqui rápido a gente falou bastante de jogos e jogos online jogos em rede eu há uma coisa de uns 7 8 anos atrás eu rompi o ligamento do meu joelho eu fiquei muito tempo em casa sozinho e aí eu comecei a participar de alguns jogos online e eu fiquei muito assustado com o que eu vi de insinuação de pedofilia nesses jogos online nas redes eu assim eu fazia meu bonequinho lá para participar dos jogos de futebol de basquete e às vezes o cara não sabe a idade que você tem então ele fala com você achando que você porque na média geral geralmente é moleque que joga aquilo coisa 16, 17 anos menor de idade só que eu estava ali com meus 30 anos jogando sem o cara saber então eles puxam o assunto às vezes ali é como se você fosse um moleque perguntando o que você gosta blá 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 aquela coisa toda que eu vou te poupar aqui de ouvir no nosso podcast e eu fazia meu papel sempre denunciava essas pessoas então o que eu quero falar aqui aproveitar esse espaço é para você pai ficar muito atento aos jogos online dos seus filhos fique sempre vigilante é difícil acompanhar criança e adolescente porque eles sabem mais que a gente eles sabem como burlar uma senha sabem como apagar histórico mas aprendam um pouquinho mais se esforcem fiquem em cima porque esses caras canalhos sem vergonha safados eles se aproveitam desses jogos online desses ambientes que a criançada que os adolescentes estão com a guarda baixa para se aproximar para estabelecer contato então é só isso que eu queria dar de alerta a respeito desse tema Luiz é muito bom você falar sobre isso Flávio acho interessante porque é cada vez mais importante bom o Leandro trouxe os números aí mostrou os números e tudo mais e não só por questão econômica tivemos nas eleições aqui da prefeitura e tal e nas eleições norte-americanas alguns candidatos dando entrevistas ou fazendo lives em chats de videogame daquele Among Us por exemplo é um videogame que está fazendo muito sucesso e eles lá dando uma entrevista conversando com o outro por exemplo o Felipe Neto mesmo se não me engano entrevistou o Boulos se vocês souberem eu acho que foi isso o Felipe Neto entrevistando o Boulos num desses chats de videogame então assim cada vez mais importante esses jogos cada vez mais importante na sociedade e também com todos os perigos que tem na sociedade esse é um exemplo pedofilia não tem só isso a gente vê muita até questões envolvendo ameaças de morte pessoas vendo outras pessoas com depressão ameaçando para fazer a pessoa querer se matar mesmo isso existe isso acontece então é bom ficar atento não só por questão de pedofilia tudo mais mas também porque tem debates importantes nesse meio a gente está meio fora disso e quando eu vi que estava lá tendo a Kamala Harris se eu não me engano participou de um desses chats lá é a vice-presidente vai ser a vice-presidente dos Estados Unidos olha o tamanho disso então é bom a gente prestar cada vez mais atenção cada vez mais atenção nisso na verdade só corroborar com tudo que vocês disseram então acho que vocês já falaram tudo sobre essa questão o que eu quero é falar da parte boa para finalizar da parte boa do videogame porque muita gente sempre demonizou o videogame foi o que você falou porque vicia porque estraga porque prejudica porque não sei o que e tem essas partes ruins só que aí é uma questão foi o que a gente falou de como usar tecnologia é só tomar os devidos cuidados e nada de grave vai acontecer mas eu queria falar da parte boa porque hoje as pessoas também usam o videogame de uma maneira social o que eu quero dizer com isso existem hoje jogos por exemplo desenvolvidos em holograma na verdade a imersão total na realidade virtual são jogos que você sobe numa esteira que você pode virar nessa esteira você protegido tem uma grade em volta alguma coisa te cercando para te segurar mas nessa esteira você pode se movimentar 360 graus e você está lá com a sua arma na mão e se você corre o seu personagem corre se você anda ele anda e aí você atira com a sua própria metralhadora e tal então é uma imersão total em realidade virtual e por que eu falei que isso é a parte boa na verdade porque isso daí é uma parte de entretenimento tudo bem pode tirar o estresse e tal mas por exemplo pessoas que sofreram traumas em guerras pessoas que sofreram algum tipo de trauma psicológico você tem hoje como criar jogos em realidade virtual para tratar essas pessoas terapêuticamente falando então submeter de repente a ela colocar ela num cenário onde ela viveu aquela situação para que ela consiga ir devagar perdendo trauma que ela não tenha mais o medo de ouvir aquela bomba explodindo que ela não tenha mais o medo de ouvir as pessoas gritando que ela perca a síndrome do pânico é muito legal e alguns outros jogos com essa realidade virtual são usados com fins de fisioterapia por exemplo fazendo com que a pessoa enxergue aqui um gramado para ela caminhar e ela vai caminhando como se ela estivesse caminhando nesse gramado e ela vai fazendo a fisioterapia isso deixa o processo medicinal fisioterápico psicológico melhor cada vez melhor outro benefício dos videogames e aí para todos é melhoria da coordenação motora melhoria da rapidez de raciocínio melhoria da tomada de decisão porque você às vezes tem que tomar uma decisão muito rápida e você não pode bobear com o seu personagem tem que ter um raciocínio rápido e justamente a coordenação motora então faz com que você foque mais com que você consiga tomar suas decisões de maneira mais rápida e para finalizar tem uma nova tecnologia surgindo também existe um um console não sei se dá para a gente chamar assim que se chama Neurable Vive que é um como se fosse uma série de eletrodos que você coloca na sua cabeça na verdade mas é um capacete com eletrodos e também a parte de realidade virtual acoplada que você comanda o jogo com o seu cérebro com ondas cerebrais então também faz com que você desenvolva até mais o seu cérebro consiga isso é bom para por exemplo pessoas que têm autismo conseguir desenvolver mais e tentar mexer lá o personagem com o cérebro com as ondas cerebrais então são usos aí sociais do videogame que eu acho que vale muito a pena a gente falar agora é isso mesmo para aí de falar chega não muito bom muito bom ô Flávio eu tinha esquecido aqui tem um chamego né Flávio olha aí ia passar batida tem tem um chamego aqui um chamego muito especial essa semana um cidadão chamado Anderson Marques mandou uma mensagem para mim com a retrospectiva de podcasts que ele ouviu no Spotify e a gente está em primeiro lugar à frente do Mário Sérgio Cortella veja só o nível que nós atingimos na preferência dele eu chamei ele de cidadão aqui porque eu brinco bastante com ele eu estudei com ele durante todo o ensino médio na escola cidade de Hiroshima que fica em Itaquera a gente tinha uma turma bastante legal lá a gente se divertia bastante quero mandar um forte abraço para o Anderson Marques e confirmar que a gente está fazendo uma campanha aqui para achar o nosso amigo que está perdido que a gente não tem mais contato que é o Fábio Andrade que morava perto da delegacia da cidade de Tiradentes a gente não tem mais nenhum contato a gente sente muita falta dele tem muita saudade a gente queria que ele reaparecesse por aí então se você conhece algum Fábio Andrade fale com a gente aqui do podcast fale comigo e forte abraço aí para o Anderson Marques pessoa da mais fina estirpe para falar bonito sobre ele e que é fã do nosso podcast abração cara tudo de bom boa muito legal até postamos lá no Instagram coloquei nos stories muito legal muito legal aí inclusive vocês estão ouvindo a gente aí se vocês pegaram a retrospectiva de vocês e tiver a gente lá manda para a gente que a gente posta a gente põe lá nos nossos stories no Instagram pode mandar que a gente põe lá Leandro você tem algum salve algum jabá aí para fazer hoje eu não tenho salve nem jabá não acho que o pessoal já conhece meus canais de comunicação principalmente a página do Instagram que eu divulgo mais que é a Mil Dicas de Filmes e agora tem o canal do YouTube que se chama Reflexões mas só assim você não vai conseguir encontrar então é melhor disponibilizar o link que eu falo sobre comportamento humano sobre relações humanas enfim então é isso só e na verdade eu quero terminar minha participação com uma frase que é de um empreendedor de um cara que é especialista em tecnologia na verdade que se chama Ray Kurzweil eu não sei se é assim que se fala mas acho que é Ray Kurzweil que ele é o que a gente chama de futurologista ele meio que prevê como vai ser o futuro da sociedade daqui 10, 20 anos e ele é um empreendedor de tecnologia por isso que ele também faz esse exercício de futurologia e ele diz uma coisa que eu acredito piamente que o que vai acontecer mesmo já está acontecendo aliás a fusão do corpo com a tecnologia é o próximo passo da nossa evolução então eu acho que é trazer coisas tecnológicas cada vez mais para dentro do corpo humano aquela coisa de instalar um chip às vezes de memória ou de fazer você ver as coisas com o olho com a parte ótica enfim ou até hoje órgãos artificiais que já existem então eu acho que ele está certíssimo acho que a fusão do corpo com a tecnologia é realmente o próximo passo da nossa evolução estou com ele nessa aí obrigado gente valeu boa boa vou passar aqui por encerramento mas antes vou passar nossos canais de contato que é o e-mail entendonadapodcast arroba gmail.com o facebook que é o entendonadapodcast o instagram que é o arroba entendonadapodcast o twitter que é o entendonadapodcast tem o entendonada lá que não está sendo usado mas está lá então a gente não pode usar então o que deu para encaixar foi isso entendonadapodcast lembrando que estamos no youtube tem algumas lives que a gente põe lá vai ter alguma outra coisa surgindo aí depois a gente está esperando passar a pandemia para a gente conseguir produzir alguma coisa diferente e estamos em vários agregadores spotify itunes apple podcast google podcast podcast adict enfim em todos os agregadores aí é só procurar lá entendonadapodcast que toda semana a gente está lançando alguma coisa é isso Flávio olha mais uma mais uma aula né Flávio mais uma aula Leandro sempre contribuindo em alto nível com a gente e eu quero de público aqui avisar fazer uma campanha para a gente começar a fazer uma vaquinha porque o Leandro logo logo vai precisar de tratamentos psicológicos e psiquiátricos porque eu vou até a casa dele e logo logo vou dar um capete nele nos games que ele tem lá e ele vai ficar com trauma então vamos lançar essa campanha aqui valeu Leandro brigadão cara mais uma vez estamos juntos eu que agradeço gente muito obrigado foi um prazer como sempre olha eu vou eu vou estou devendo essa visita eu vou mas eu vou para ficar tomando vinho e vendo vocês se matarem no videogame eu topo essa eu topo ficar lá no petisquinho você se matando lá então eu gosto aí eu vou desse jeito eu vou boa valeu gente valeu Leandro muito obrigado muito boa entrevista e é isso Flávio fechamos bora bora fumos valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto